Música Tudo bate meu tambor Se você vê minha viola Na floresta tô chegando Na festa de terreirão Tudo bate meu tambor Se você vê minha viola Na floresta tô chegando Na festa de tradição Eu sou índia da floresta Tenha toda esperança No mistério da floresta Eu sou índia da floresta Tudo bate meu tambor Se você vê minha viola Na floresta tô chegando Na festa de terreirão Tudo bate meu tambor Se você vê minha viola Na floresta tô chegando Eu sou índia da floresta Obrigado.